Música No tech vídeo de hoje, listamos para vocês alguns gadgets incríveis que com certeza vale a pena conhecer e comprar. Mas antes disso, pedimos que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação e se gostar dos produtos, não esqueça de comentar com a hashtag tech. Deixamos aí embaixo na descrição alguns links caso você deseje comprar alguns desses acessórios. Xiaomi MI5S 4G Esse é um smartphone com o sistema Android que com certeza vai te surpreender. Conforto é tudo e com um design muito bem pensado, esse celular se encaixa perfeitamente na mão e seu corpo de metal sólido é quase indestrutível. Sua câmera traseira é de 12 megapixels e o seu flash se compara a de um estúdio fotográfico. O Xiaomi custa apenas R$ 915. Essa pulseira tem uma qualidade incrível e se ajusta muito bem ao seu pulso. Ela se conecta ao seu celular e pode poupar a você muito tempo e esforço, pois as notificações e ações do seu smartphone serão gerenciados todos pelo MyBand 2. Possui despertador com vibração e até um medidor de batimentos cardíacos. Sua bateria pode durar até 20 dias e o seu preço é de R$ 93. 4K Sports Action Camera Se você buscava a melhor maneira de preservar as melhores aventuras da sua vida, acabou de encontrar. Essa nova câmera possui um sensor muito rápido que permite gravar vídeos em qualidade 4K e fotos em 12 megapixels. A Sports Action é perfeita para pessoas que gostam de esportes. Você pode usá-la enquanto estiver navegando, saltando de paraquedas, fazendo percour e muitas outras coisas. Custa cerca de R$ 998. Shoei HiBook Pro Você com certeza vai adorar esse tablet. Ele é envolvido por um material de alumínio que serve para sua proteção. Você pode optar ou não pelo teclado adicional, que pode dar ao Shoei ainda mais funcionalidades. As cores da sua tela são bem fortes e nítidas. Ele é robusto e ao mesmo tempo bem leve, pois pesa apenas 550 gramas. É rápido o suficiente para reproduzir vídeos em ultra qualidade. E pequeno o bastante para caber em uma bagagem de mão. Atualmente, o Shoei custa apenas R$ 670. Anet A8 Você provavelmente já desejou ter uma impressora que transformasse seus desenhos em realidade. No entanto, talvez tenha mudado de ideia quando viu o preço desse tipo de impressora 3D. Só que agora existe a Anet A8. Um kit muito barato que com certeza vai fazer a alegria de toda a sua família. Sua estrutura é bem pensada, para se adequar a qualquer ambiente. Por isso, você pode ter uma dessas aí na sua casa. Seu preço sem igual é de apenas R$ 464. iLife Smart Robotic Limpar a casa talvez não seja a sua atividade favorita. Por isso, a tecnologia vai evoluindo para nos ajudar. O iLife Robotic é um aspirador de pó robotizado que pode fazer todo o nosso trabalho duro. Possui um tanque de água e a capacidade de agendar horários para limpar. Sua lixeira de 500 ml é uma das maiores caixas de capacidade do mercado. Além disso, ele vem com um controle remoto para facilitar os seus comandos. E o seu preço atual é de R$ 541. Rush Me Em algumas ocasiões, precisamos fazer ligações. Mas o ambiente não permite isso. Não só porque queremos privacidade, mas também para não incomodar outros ao nosso redor. Agora tem uma solução. O Rush Me Um dispositivo acústico que te dá a possibilidade de falar sem que outras pessoas te escutem. Esse gadget se conecta ao seu smartphone via Bluetooth. E pode ser usado com fone de ouvido também. Ele possui um ajustador de tamanho que pode ser regulado. E aí, se interessou por algum gadget desse vídeo? Gostaria de adquirir alguns deles? Você pode comprá-los pelo site da GearBest. Essa empresa possui a melhor qualidade de entrega do mercado, pois todos os seus materiais passam antes por detalhados testes antes de chegar à sua residência. Tudo isso para proteger seus clientes de possíveis fraudes. Ah, e mais uma coisa. Você curte mistérios e histórias sombrias? Então vamos te recomendar o canal Mundo Desconhecido. Lá você encontra o melhor desse tipo de conteúdo, de uma maneira nova e muito divertida. Obrigado por assistir esse tech vídeo. E até a próxima. Tchau!